Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Shimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. O tema escolhido pelos organizadores da Conferência Livre Gaúcha foi o impacto da Emenda Constitucional 95, conhecida como Teto dos Gastos, na educação e na pesquisa brasileira. Em todo o Brasil estão acontecendo as Conferências Livres e o temário que cada local escolhe. Nós escolhemos esse por entendermos que a Emenda Constitucional é determinante para que aconteça, para que o Plano Nacional de Educação seja executado. A meta 20 desse plano é aquela que pensa nos recursos para a educação. Entre elas está lá a destinação de 10% do PIB nesses 10 anos para a educação. Com a Emenda Constitucional essa possibilidade desaparece. Mais do que isso, até aquele dispositivo constitucional que garantiu o repasse de recursos para a educação, foram comprometidos. A Emenda congela por 20 anos as verbas com despesas primárias, como políticas públicas para direitos humanos, econômicos, sociais, culturais e ambientais. Para os representantes da educação, nas próximas duas décadas, os investimentos na educação serão drasticamente reduzidos e as instituições de ensino terão dificuldades em manter suas estruturas. Depois de oito horas de trabalho numa empresa, Elisete chega em casa e começa uma nova jornada. Os afazeres domésticos e o cuidado com a família. É a chamada dupla jornada de trabalho. A minha vida é assim, eu trabalho oito horas por dia e quando eu chego em casa, vou fazer meu serviço de casa também para não acumular muito. Esta é a rotina de quase 93% das mulheres e 78% dos homens que trabalham fora de casa, revela a pesquisa nacional por amostra de domicílio feita pelo IBGE. A diferença é que as mulheres trabalham 21 horas por semana em casa, enquanto os homens quase a metade, 11 horas. Entre os mais, os que têm um nível maior de instrução, parece que aumenta a participação no trabalho doméstico. Portanto, deve ser uma questão de educação, de cultura. Este serviço que Elisete faz é remunerado. Este não, mas os trabalhos são iguais. Varrer, cozinhar, lavar roupa ou louça. As atividades de cuidados com o lar não aparecem nas estatísticas econômicas. Mas o trabalho é o mesmo de faxineiras, empregadas domésticas, cuidadoras de idosos e babás, por exemplo. Se você comparar uma mulher que acaba saindo do trabalho, porque ela não tem com quem deixar o seu filho, e ela vai trabalhar dentro da sua casa, cuidando do filho, não é remunerado, é invisibilizado pela sociedade. O que essa terrível tragédia do incêndio de desabamento do edifício localizado ali no lago do Paissambu revela é a tragédia da política habitacional brasileira. Uma política habitacional que historicamente foi baseada na existência de um banco, BNH, depois Caixa, e as suas possibilidades de financiamento de casa própria. Portanto, um modelo necessariamente de propriedade privada e de retorno financeiro para um fundo público que precisa de remuneração. Novos fora, uma política que nunca ofereceu uma alternativa concreta para quem mais precisa. Quem tem baixa renda, quem tem trabalho sazonal, quem tem a vida marcada por vários tipos de vulnerabilidade, e que, portanto, apesar de ter um direito à moradia, jamais terá acesso, pela via da sua renda e da sua condição, à compra de um produto. Está mais do que na hora de mudar a perspectiva dessa política. O direito à moradia tem que ser absolutamente separado da ideia de que a moradia é uma mercadoria. E mais separado ainda da ideia de que a moradia é um ativo financeiro ou que o espaço construído é um ativo financeiro. O espaço construído como um ativo financeiro. Isso que nos ajuda a entender por que tantos edifícios grandes, construídos, estão vazios e subutilizados há décadas. Funcionando ali como uma espécie de reserva de valor que, eventualmente, vai poder ser mobilizada no futuro. Mas, na prática, retirando do acesso, retirando da cidade, retirando dos cidadãos uma localização preciosa para quem precisa morar, precisa trabalhar, precisa estabelecer as suas atividades econômicas. É por isso que é fundamental a política urbana, em vez de se submeter à lógica da rentabilidade, do investimento privado, como é tipicamente o caso da proposta de PPP, parceria público-privada habitacional, se voltar definitivamente à ideia de que a política de moradia é um elemento central de uma política social e precisa, prioritariamente, proteger e atender os mais pobres e mais vulneráveis. Só assim nós vamos conseguir evitar tragédias como essa. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com